Olá galera, bom dia, tudo bem com vocês? Já amanhecei aqui na roça aqui na manhã de hoje, dando uma olhada nas bananeiras aqui, tem que dar um trato nelas né, porque tá feito de uma maneira errada né, o manejo delas aqui tá totalmente errado e eu vou, tô dando uma olhada aqui porque futuramente eu quero dar um trato nelas aqui pra ver se elas tem uma produção melhor. Ali vocês estão vendo ali ó, tem um soltando, isso aqui é banana prata, tá soltando o caixa ali ó, bonito ali ó, aquela bolsina que fala ali. E aqui gente, olhando aqui nessas bananeiras, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto, eu vou mostrar pra vocês aqui, vou passando, olhei, o que que tá acontecendo? Ó, tá vendo aquele caixinho de banana ali? Olha bem pra vocês verem o que que aconteceu pessoal. Aqui vocês estão vendo aqui ó, ó, aí tá o tronco dela né, tá vendo ó, tá o tronco dela aqui, e olha pra vocês eu vou subindo pra vocês verem ó, ó tá o tronco dela, aqui ó, quer ver o que que aconteceu gente? No meio da bananeira gente, olha pra vocês verem o que que aconteceu, tá vendo aqui ó, olha o buraco que fez aqui ó, 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 fez esse buraco aqui no tronco da bananeira, e aqui saiu esse caixa, olha pra vocês verem ó, no tronco da bananeira, saiu esse caixinho aqui ó, tá vendo pra vocês verem aí, em vez de sair ó, tá vendo ó, ó, aí sobe, tá vendo, lá ó, ó, era pra sair lá, lá na ponta, lá onde tá o facão, tá vendo ali ó, mas ele não saiu lá, ele pegou e saiu aqui no tronco, olha, vê se tem cabimento um negócio desse gente, o caixa saiu no tronco da bananeira, coisa que na minha vida, essa idade que já tô, nunca tinha visto isso aqui não, é a primeira vez que tô vendo isso aqui, e agora eu falei assim, vou mostrar pra eles aí né, porque, sei lá, é raro uma coisa dessa, vai precisar ver ó, deixa eu limpar aqui, ó, olha gente, que bacana, que legal, que interessante, ainda fez uma curva aqui ó, no engasso do caixa de bananeira aqui ó, tá vendo ó, fez uma curva aqui ó, pra começar a soltar a penca, você vê que ela tá um pouco diferente, tá meio muxuído né, ó, tá meio mirrado, mas vamos ver né, vamos ver se elas vai vingar aí, prosperar, eu creio que sim, já soltou o caixa, já soltou o caixa, saiu daí dentro, vamos ver né, então gente, isso aqui eu ia, que eu queria mostrar pra vocês, que vi aqui agora né, passando aqui na roça, tá contando os caixos banana, e deparei com essa cena aqui, impressionante né, que maravilha, beleza galera, então, já penso pra vocês que tá gostando dos vídeos, deixa aquele like pra mim né, pra tá me ajudando, repostando o meu canal, o seu like é muito importante, quem não é inscrito também no canal, se inscreva, vai lá, ativa o sininho das notificações, pra que vocês também possam ficar informados, assim que eu postar algum vídeo aí, já chegue pra vocês, beleza minha gente? Falou galera, deixa eu ir cuidando da lida aqui né, porque a hora passa muito rápido, aquele forte abraço pra todos vocês e gente, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, falou galera, até mais.